Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cabra Gamez Brasil Tô trazendo finalmente pra vocês o começo da quinta temporada do Duelo dos Escritos Finalmente vamos começar essa quinta e aguardadíssima temporada Eu tava com saudade de falar Duelo dos Escritos, rapaziada Porque a gente ficou um pouquinho mais de um mês Aí desde o final da quarta temporada até o começo dessa daqui Então finalmente vamos para o primeiro jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Escritos Estou liberando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha daquele gostei Clica aí galera no sininho pra receber notificações de vídeos novos Vai na descrição do vídeo, vocês vão encontrar bastante conteúdos legais Inclusive o link pro grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia E novamente rapaziada, repassando as regras aqui pra quem ainda não assistiu Quem não assistiu o vídeo que eu fiz abrindo as inscrições O link é que tá na descrição desse vídeo Quem não viu o vídeo que eu fiz mostrando a premiação do campeão da quarta temporada Tá aqui também o link na descrição do vídeo E quem também não viu o vídeo no qual eu mostrei os 32 inscritos sorteados pra participar dessa quinta temporada Também tá na descrição desse vídeo Todos os links tá na descrição desse vídeo Vai lá pra você dar uma olhadinha, beleza? Então só repassando por cima Essa quinta temporada Essa primeira fase aqui Será jogos de ida e volta Por exemplo, eu vou jogar com o time A contra o time B No jogo de volta eu vou com o time B contra o time A E se der empate no... Por exemplo, se eu ganhei com o time A e ganhei com o time B Deu empate, cada vez eu tenho uma vitória Vai se classificar quem fez mais gol Quem tem um saldo de gol maior, beleza? Então os jogos vai ser com menos tempo reduzido também Vai ser menos tempos a partida E essa primeira fase é jogo de ida e volta As outras fases todas é um jogo só Excerto a grande final A grande final vai ter o jogo de ida e volta também, beleza? Lembrando também que nessa temporada Temos alguns jogadores banidos Mais ou menos uns 10 jogadores banidos Que não podem participar dessa temporada E, sem mais delongas Vamos conhecer os times que irão jogar hoje Vamos lá E esse jogo aqui, rapaziada Eu vou jogar com... O primeiro jogo eu vou jogar com o time do escrito Tsunami Buster E o nome desse time aqui é Oreo Commander E ele vem com Zagomel Ele vem com Shuri É Budu, Jebu e Montan na defesa No meio de campo ele tem Tsunami Ele tem o Kia E ele tem o Goenji E mais na frente ele tem o Gama A Fran e o Saru Então esse aqui é o Warrior Commander Do escrito Tsunami Buster E vamos ver contra quem a gente vai jogar Nesse primeiro jogo da quinta temporada Do duelo dos inscritos E vamos jogar contra o time do escrito Godotaku 77 E ele vem com Rokokou no gol Ele vem com Fubuki, Kabayama, Kazemaru e Kido na defesa No meio de campo ele tem Fudo, Someoka e Goenji E no ataque ele tem Afrodi, Beta e Alpha Então esse aqui é o time É o time Nova Raymond Do escrito Godotaku 77 E boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão nesse começo De quinta temporada do duelo dos inscritos Espero que vocês gostem Que tá tudo certo Eu só vou mudar o narrador Que eu não gosto desse cara Eu gosto mais do Kakuma, velho E como sempre, tudo aleatório E lembrando, rapaziada Que essa primeira fase São jogos de ida e volta Eu vou fazer primeiro Todos os jogos de ida E depois eu faço todos os jogos de volta Beleza? Então vai ser 16 jogos de ida E depois mais 16 jogos de volta Beleza? Então vamos lá, vamos lá Vamos começar a partida, rapaziada Só vamos, que saudade Quem ainda não assistiu, rapaziada O vídeo especial de 30k, velho Tá o link aí na descrição Ficou bem legal O que é esse vídeo especial O que eu fiz de diferente Eu peguei todas as técnicas E coloquei a dublagem original do anime, rapaziada Ficou muito legal, velho Os jogadores falando as técnicas dubladas Igual no anime, velho Ficou muito nostalgia, velho Então, pra quem ainda não viu, velho Tá perdendo tempo É o primeiro link aqui na descrição do vídeo Beleza? Então vamos lá Vamos guiar pra quem pode Atacar aqui por tsunami E vamos tentar o nosso centro estelar Mão das almas E é gol E a gente já Abra pra cá 1 para a área comando Do tsunami buster 0 para a nova rainbow Do goji otaku 77 Vamos lá Eita, dá no meio Vai aqui Mãe, ninguém Na cara do zagomelho Vamos lá Vamos usar aqui a nossa técnica mais forte Alta voltagem E a gente defende com alta voltagem E a bola caiu no pé do Saru, velho Vamos tentar, vai tipo, o ataque com o Saru, velho E a bola caiu no pé do somioca E a bola caiu no pé do somioca E a bola caiu no pé do somioca Toca a bola A gente conseguiu roubar a bola Ai caramba E o goji toca a bola Não sei o que é pra for o goji Eu vou tentar citar Vem time, vem time Me ajudem Ah, fiquei enrolando demais Ai, ai, ai Eu vou te alcançar Eu vou te alcançar Boa Ai caramba Topo Fazenda Boa Ai o jogo tá disputado, velho O jogo já começa a disputado Ai, ai, vamos, vamos Você consegue Vai, 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 vai Beleza, já toca a bola aqui na lateral A bola vai sair, toca Caramba Vamos, vamos Vamos times Vai deixar o cara correndo Sozinho, mano Tipo Boa Vamos tentar ir mal contra-ataque aqui, velho. Ai, caramba, velho. Mano, ninguém com TP cheio. Muda ruim. Na cara do Zagomel. E lá vem o fogo máximo do Goenge na cara do Zagomel, velho. Eu vou tentar usar novamente a nossa level 3, mano. Alta voltagem. E defendemos! E a gente defende o chute do Goenge. E a bola vai cair no pé de quem? Da Fran! Vamos, Fran, vamos! Na cara do Rococó! Disparo floral! Mão das almas! E é gol! E ele não segura o chute da Fran! Dois para... Olha o comando do Tsunami Buster! E o para o Novo Remo do Gogeotaku C7! Aos 20 do primeiro tempo! A gente já deu no meio! Ai, 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 vem, vem, vem! Bogey, volta! Então, o Chute Comanda 13! E está tem fontes! other on Calum! Mano, como que ele defendeu a minha, o level 3 com a level 2 dele, velho Caramba, mano Vai, 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 vai Ih, lá vem a beta Chute comando, chute duplo Vamos, ué, eu vou explicar não, mano Eu vou tentar a nossa alta voltagem de novo E a gente defende O Zagomel defende novamente com a sua alta voltagem, velho A gente tocou pra quem, filho? Quem, quem, quem? Vai, alguém com o TP cheio e deu ruim Arbaleta E lá vem o contra-ataque deles, velho Boa tsunami Nossa, eu nem vi com quem a bola tava ali, velho Boa, boa Vamos, Goenge Toca a bola pro Goenge É pro Goenge, filho Não dá uma dessa, não Caramba, mano Que espaço errado um atrás do outro, velho Flecha divina Tá longe, mano Agora sim eu vou usar a level 2 Vamos usar a nossa armadilha elétrica Boa, mano O Zagomel tá defendendo tudo, velho O Zagomel tá como? Tá cavalo, cauzando aqui, velho Vamos usar a nossa técnica de passagem? Toma Ai, deu ruim Aqui, 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 vai, 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 vai E não vai alcançar, não Não vai alcançar, não Vamos com ele Caramba Mano, esse meio de campo aqui tá tenso, velho Vai dar no meio E deu ruim O Pintura Celestial O Pintura Celestial versus alta voltagem Que vai se dar melhor, hein, rapaziada E é gol E diminui o placado Dois Para a hora e o comando do Tsunami Buster Um Para a nova rainbow do Gojo Tako, velho Dois a um, mano Caramba, velho Muito forte o chute do Afrogin, né Acaba O primeiro tempo de jogo tá disputadíssimo Deixa aí no comentário o que vocês estão achando dessa partida Até agora Se vocês estão gostando O que estão achando, rapaziada Isso é mais de logo Já vamos para o segundo tempo, velho Sem perder tempo Já vamos para o segundo tempo, velho O jogo tá pegando fogo, mano Vamos lá, vamos lá Essa quinta temporada já começou como? Daquele jeito, cavala Vamos, vamos Vamos, time E do ruim Vou usar level 2, né Vou arriscar não, velho Vou com level 3, mano Salvo, cara, gente Boa E defendemos aqui com alta vontade E vamos tentar armar o contra-ataque aqui com a Fran Vamos, Fran Para o plural Se não me engano, essa técnica dela é long chute, né Então a gente pode chutar de longe Porque ela não perde a potência Mão das almas E defendeu Defendeu, velho E lá vem a bela Falou hoje Chute duplo Eu acho que... Ih, tô sem TP, velho Deu muito ruim pra mim agora E é gol Empata a partida e deixa tudo igual Dois para a nova Raymond do Bojotaku Dois para Oreo Command Do Tsunami Buster Aos 3 do segundo tempo, velho Cê tá maluco, mano Vamos lá, vamos lá Vamos fazer a bola rolar Vamos com ele Eee Shaka Muito bem, será fraco do Rococoba Beleza, defendeu aqui 2x2, o jogo tá tenso demais, né? Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos carregando aqui, velho. Agora é minha vez. Ah! Na hora certa. Chute e comando, gama strike. Mano, como que ele tá defendendo o cagou do Rando-X, mano? Caramba, velho. Vai, Tsunami. E eu vou. Serve você. Boa, vamos Tsunami, eu confio em você, Tsunami. Boa! Vamos colocar a pressão aí no Rakoto, ó. Defendeu, velho. Olha só, mano. O cara tá defendendo. Vai, vai, vai. Ai, deu ruim. Vai, vai. Alguém pega ele. Mano, ninguém vai pegar esse maluco, velho. Ih, deu ruim. E lá vem o Dragão de Gelo, velho. Opa, level 3. E lá vem o Dragão de Gelo versus alta voltagem, mano. Quem vai se dar melhor, velho? E o Zagomel defende o Dragão de Gelo, velho. Cê é doido, mano. O Zagomel tá como, velho? Tá top demais nessa partida. Boa, montanha. Terremoto. Boa. Nossa defesa tá mais ou menos. Vamos, Saru. Eu confio em você, parça. Na cara do rococó, velho. Quero ver ele defender. Mão das almas. Tamashiza Handle. Defendeu, mano. Caramba, velho. Ele defendeu na queima-roupa, meu chute, velho. Boa, vamos pro Tsunami. Ai, ai, ai. Sai de perto, sai de perto. Surf Estelar. Sparkle Wave. Sparkle Wave. Sessabajíí力o da. Tome-te-nice. Tamashiza Handle. Mano, defendeu, velho. Caramba, o rococó também tá como, velho. Tá cavalo ali defendendo. Beleza, vamos, vamos. Ai, ai, ai. Ai, vou te chutar. Disparo floral. Três para a hora e o comando do Tsunami Blaster. Dois para a nova Rema do Gojo Otaku. Aos 23 do segundo tempo. Lembrando também, galera, que nessa temporada não tem Mix Max, não tem Kenshin e não tem corporação, velho. É o básico, mano. É o básico. Vamos lá. Shooter Commando. Sá, sim. Gamma Strike. Nãnという Shooter da. Tome-te-nice. Ooooooooh. Chego. Ooooooooh. 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 I-kua, i-kua. Bravo, tino. Go, Zagomel. Go, Zagomel. Go, Zagomel. Shooter Commando. Zero three. Gauss Shot. Ta on the shot. Sousa-majii irioku da. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar nossa alta votar de novo a mim. O Zagomel tá salvando a gente. Vamos, Fran Ai, caramba Vai, 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 vai Rupitura Celestial Beleza, e vamos aqui Estamos sem TP, rapaziada Deu muito ruim E é gol E diminui a vantagem 4x3 Vamos que vamos Vamos tentar aqui 4x3, velho Os caras estão quentão 4 para Oreo Comandor Ai, 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 vamos com ele Ai, deu ruim, deixa não Ai, caramba Ninguém com TP aqui, mano Alguém, vai, você, você, você Vai, vai, alcança, alcança Mano, não alcançou não Nem precisou, ele foi burro Preciso de alguém com TP cheio, velho Que não toque errado, né Opa, level 3 ainda estou Não deixei esses caras empatar não Que boa Velho, o jogo está como? O que está disto? Está para acabar a partida Vamos fazer a bola rolar E acaba a partida Um jogo tenso Um jogo difícil Um jogo equilibradíssimo 4 para Oreo Comandor do Tsunami Buster 3 para Nova Rainbow Do Gojo Otaku E esse é o primeiro jogo É o jogo de ida, velho É o primeiro jogo ainda Lembrando que o vencedor dessa partida Desse jogo agora foi o Tsunami Buster Mas o Gojo Otaku ainda pode se classificar Vencendo a próxima partida E empatando tudo E decidindo nos gols, beleza? Então o Tsunami tem uma vitória E o Gojo Otaku nenhuma Só que ainda, porém Temos o jogo de volta Que vai ser depois Que acabar todos os jogos de ida, beleza? Então fiquem de olho no canal Então vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Bastante compartilhamento, rapaziada Se vocês estavam esperando ansiosamente Pela essa quinta temporada do Elos inscritos Eu quero ver o like Eu quero que vocês ajudem o canal O canal tá com poucas views, galera E vou te cerrando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto É nóis Fui!